A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, força e coragem Várias paróquias aqui da nossa cidade De Santa Bárbara do Oeste Voltaram com as missas presenciais Que maravilha Que Deus abençoe Todos os padres Alguns padres ainda estão se organizando para voltar Voltar com segurança Para que você possa ir na missa Preocupado com uma coisa Em adorar a Deus Tá bom? Em adorar a Deus Que maravilha Que maravilha E hoje tem missa, viu? Na Casa de Maria Às 5 horas da tarde E às 7 horas da noite Tá? Amanhã, domingo Às 8 horas da manhã 10 horas da manhã Inclusive a das 10 horas da manhã É transmitida pelo Facebook E pelo Youtube da paróquia Depois, no domingo também Tem missa 5 horas da tarde E 7 horas da noite É os nossos horários de missa Tá bom? Escolha um horário Venha participar com a sua família Todo mundo de máscara Respeitando o distanciamento A aferição da temperatura Ao chegar Não é? E tudo direitinho, viu gente? Tudo tranquilo Tudo em paz Venha com uma única preocupação Em adorar a Deus E deixa que a minha equipe Vai tomar conta das coisas Tá bom? Minha equipe vai tomar conta das coisas Pra você adorar a Deus Que maravilha, né? Sempre lembrando que De um momento pro outro A gente vai higienizar todo o local O local é todo higienizado Lá com o álcool 70, viu? Inclusive, se você tiver álcool 70 Leva um pouco pra gente Tá bom? Leva hoje na missa Se você for hoje Se você for amanhã Leva amanhã um pouquinho Desse bendito Desse álcool 70 Porque pra higienizar A casa de Maria Não é brincadeira Estamos gastando muito álcool 70 Tá bom? Então se você puder Nos ajude Bacana? Legal, não é? Rogério, nós vamos ter uma live No dia 25, né? Quem quiser ajudar nessa live Como que vai ser essa live Fala um pouquinho, Rogério Padre Aguinaldo e ouvintes Do programa Caminhando com Maria O Encontro de Jesus Estamos preparando com todo carinho Mais uma live pra vocês A live agora do dia 25 de setembro Com o Pierre Antônio Vai ser maravilhoso, gente Coloca aí na sua agenda E se você pode nos ajudar Você que tem uma empresa Você que tem um estabelecimento comercial Nos ajude Entre em contato lá na Secretaria da Paróquia Que a gente vai explicar direitinho Como que funciona o apoio cultural Das nossas lives Ou então, se você preferir Você pode entrar em contato Por esse WhatsApp 19 9 9 914 34 36 Que maravilha, né? Que maravilha O testemunho é maravilhoso O testemunho do Pierre Antônio Gente, é um testemunho de conversão Tremendo E as canções dele É maravilhosa, né? Rogério, um pouquinho aí de uma canção O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Em ti Eu me alegrarei Eu me alegrarei Eu me alegrarei Sem dor em ti Eu me alegrarei Eu me alegrarei Eu me alegrarei Em ti Que maravilha, que maravilha Coloque aí na sua agenda, então, dia 25, 7 e meia da noite, pelo YouTube e pelo Facebook. São Gabriel Arcanjo, força de Deus, que a luz da vossa mensagem chegue aos meus ouvidos e ao meu coração. São Rafael Arcanjo, medicina de Deus, ficai comigo, afastai para longe de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. São Miguel Arcanjo, quem como Deus, nada e ninguém como Deus. Deus, defendei-me no combate, sede o meu refúgio contra as maldades do perverso inimigo. Amém, aleluia, glórias a Deus. Amados, e hoje também, o amanhã, nas missas, você pode estar adquirindo a sua vela, tá bom? Da nossa devoção de Nossa Senhora Desatadora dos Nó de um lado e os três arcanjos do outro. Não é? Muito linda ficou para você rezar, tá bom? E vai junto o folhetinho para você fazer a oração dos três arcanjos e também de Nossa Senhora Desatadora dos Nó, tá bom? Por dez reais, adquira a sua vela. É uma ferramenta para você rezar, para você se colocar na presença de Deus. O Senhor Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, derrama sobre nós, Senhor, a luz do Espírito Santo. Tira de nós toda a enfermidade, toda a tristeza, toda a angústia, todo o desespero. Caia por terra da minha vida, em nome de Jesus. Amém. E abençoa, Senhor, essa água para que dela beber receba a cura e a libertação de todos os males. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.